Eu passei vários e vários anos, até completar 12 anos e me tornar um grande mago. Agora pretendo entrar em um clã, um clã de guerreiros para proteger a cidade. Espero que seja aqui né? Ah, eu já estou andando por muito tempo, então essa é a base do clã, dos cartas. Um clã ultrapoderoso e que utiliza magia com cartas. Ah, eu quero muito ver isso de perto. Ah, tá legal, acho que eu tenho que entrar aqui. Uou, que bar animado! Bom, então vamos lá. Oi, queria falar com o líder do clã, um tal de Erza, Elsa, sei lá. Eu sou Elsa. Você é Elsa? Claro, seja bem-vindo ao meu bar. Ah, tá legal, até gostei do seu bar, tá? Muito obrigado. E aí, o que deseja? Quer beber alguma coisa? Não, não, só tem 12 anos. O que eu quero realmente é fazer parte do seu clã para poder proteger esse vilarejo. Tá todo mundo rindo de mim, por quê? Ah, garotinho, qual o seu nome mesmo? Meu nome é Goten. Você acha mesmo que pode ser um mago? Claro que posso. Você não passa de um caipira. Acha mesmo que pode passar no nosso teste? Peraí, olha só, qual é o teste? O teste é o seguinte, se você acertar a invocação em magia, você pode fazer parte do nosso clã. Mas se errar, você vai direto para a prisão da cidade. Peraí, então quer dizer que o teste ia fazer uma invocação? Não, qualquer invocação. Uma invocação de um parceiro. Um parceiro que irá te seguir por toda a sua jornada. Como se fosse um animal de estimação. Então quer dizer que eu posso invocar um lobo ou qualquer coisa? Vai depender da sua sorte. E olha, você só pode invocar uma coisa super rara. Se invocar um pássaro pequeno ou um cachorrinho, não vai adiantar para nada. Tá legal, vamos começar o teste e depois a gente conversa com a Elza do Frozen. Eu não faço ideia do que você está falando. Às vezes eu esqueço que todo mundo aqui não sabe o que é Frozen. Essas cartas, vou dizer invocação de parceiro. E aí vai surgir um parceiro? Exato. Elza, Elza, você está querendo me enganar com a sua cara de belsta. Ah, o quê? Ah, sei lá, olha só. Eu não sei se isso vai funcionar. Como você não deve ser nada bom em magia, acho que não funciona não, hein? Bele, bele, vamos lá. Invocação de parceiro. Até parece que vai funcionar. Espera, o quê? Por que o Cálice está brilhando? Ah, peraí, o quê? Ah, parece que deu certo. Quer dizer, por que não apareceu um lobo ou um cachorro grande ou sei lá, um dragão? Espera, o que é isso? Não, 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 não. Deixa eu ler aqui nos livros. Peraí, o que tem nos livros? Fala abaixo, garoto. Você invocou uma vampira. Quê? Vampira? A raridade é 0,0003%. Como você fez isso? Eu sei lá. Eu só invoquei e fiz o encantamento que você fez. Você é perfeito para encantamento com cartas. Ei, parem de fingir que eu não estou aqui. Vem cá, menina. Ai, me sinto renovada. Mas, por que vocês me chamaram aqui? Olha só, você é minha parceira e vai fazer tudo o que eu pedi. Hã? Sério? Tá legal. E você também dominou ela muito rápido. Eu sei lá. Bom, deixa eu te explicar, garota. Você vai ser uma espécie de parceira minha na minha aventura. E eu te invoquei como parceira. Por isso eu fui teletransportada. É isso aí. Por isso. Ai, ai. Garoto, agora você é e faz parte do nosso clã. Ho, ho, ho. Tch, 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 tch. Ai, você realmente é um mago poderoso? Porque parece um bobão. É, todo mundo fala isso. Ai, que droga, que droga. Mas bom, gay. Já pode passar minha primeira missão como um membro dos cartas. Muito bem. Ogros gigantes estão atacando o reino na costa sul. O que acham de entrarem em ação e mostrarem para o que vieram? O que acham? E, calma aí. Qual é seu nome? Meu nome é Lívia. A vampira. Magia sombria. É, percebi. Muito bem. Agora não se atrasem e vão direto para a missão. Pode deixar, chefe. Eu não vou te decepcionar. Lembrando, valem 30 moedas de ouro. Acho que vai servir. Bom, vambora. Tá bom. Peraí, peraí. Raul, onde a gente está indo? Eu estou sentindo a tragédia acontecendo. Como assim? Você está sentindo? Isso é muito estranho. Encontramos. Caramba, Lilian. Você foi incrível. Mas olha, isso está cada vez mais estranho. Eu sou uma vampira. Por que eu tenho que servir a você? Sei lá. A gente pode ser amigo, não pode não? Hum, talvez. Mas sabe, você vai ter que me ajudar também. Não sou só eu que vou servir você. Você vai me servir também. E eu gosto de um jantar bem bom. Frango assado e etc. Achei que o vampiro gostava de sangue, mas isso é mentira. Agora me solta. Tá legal. Não era para me soltar literalmente. Achei que era. Caramba. Quase tem que cair em cima de mim. Vambora. A gente tem que salvar o mundo. Somos super-heróis. Isso foi bem estranho. Mas eu acho que você tem razão. Vamos lá. Beleza, calma. É hora de utilizar a magia. Eu peço o poder dos deuses. Me ajude a acabar com esses ogros verdes. Poder da grama. Vamos lá. Uou. Você já derrotou um. Isso mesmo. Vou derrotar mais. Poder dos deuses. Arco flamejante. Beleza. Mais um que já se foi. Peraí, cadê você? Vamos lá. Eu irei te mostrar o meu poder. Uou. Vocês estão em cheio. Calma que eles estão vindo para cima. Droga. Eu esqueço disso. Toma. Boa. Estamos conseguindo dar um show neles. Toma. Muito bem. Cuidamos de todos. Nossa. Tem muita gente aqui. Tá bom. Calma aí. Imagina de cura. Vai, vai. Então. Ai, ai. Como você fez? Como você fez isso? Tá legal. Eu vou tentar curar as pessoas. Vai para aquela direção. Se você encontrar alguma coisa, me avisa. E rápido. Tá bom. Tá. Vamos curar mais uma pessoa. Ah, aqui encontrei mais uma. Ei. Cura para você. Falta logo a vida. Vai tudo ficar bem, tá? Tá bom. Uma vampira está gritando as coisas não tão boas, não é? Tá legal. Vamos lá. Ai, o que está acontecendo? Você não vai acreditar. Tem ogros por aqui por perto. Ogros? Ogros. Quer dizer, não bem um ogro. Digamos que é o maior ogro. Ah, então vamos lá. Rápido. Vamos. Ai, pera aí. Não vamos não. Volta, volta, volta. Ei, a gente tem que salvar eles. Ai, tá bom. Olha só. O que está acontecendo ali? Aquele é um ogro gigante. Eu já ouvi falar deles. Eles são bem assustadores. Ah, legal. E o que a gente pode fazer? Um ogro gigante só pode ser derrotado atacando na cabeça. Atacando na cabeça? E como que eu vou fazer isso? Eu não sei voar. Ah, é. Você sabe. Tá bom. Me ergue. Rápido. Vamos. Boa. Tá. Isso ainda me assusta um pouco. Por favor, não me ataca. O bichão vai atacar ele. Vamos rápido. Tá. Tem uma magia nova para testar. Ah. Preciso da sua magia. O quê? Tira a mão de mim. Preciso da sua magia. Ela é mais forte que a minha. Ah. Ai, ai. Me dá essa energia. Vai, rápido. Ai, pronto. Caramba, você tem muita energia. Eu sei. Agora eu estou fraca. Ah. Tome isso. Ah. Ah. O que é isso? Purificador de almas. Nossa, que barulheira. Esse bicho era pesado. Tá, vamos descer. Uou. Ah. Tá. Caraca. Eu nunca tinha usado a magia purificadora de alma. Como você fez isso? Haha. É uma técnica que eu aprendi com uma bruxa super poderosa. E a gente acabou de salvar o Zeca Cabelo Vermelho aí. E aí, Zeca Vermelhão. Ah, que obrigado. Vocês são do clã das cartas? Novos membros. Por quê? Ah. Vocês estão de parabéns. Salvaram minha vida. Haha. Toca aí. Ah. Yeah. Yeah. Uh. 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 Eu amo ouro maciço. Não sabia que eu gostava tanto de dinheiro, mas agora eu gosto. Eu acho que o povo aqui soberbeu demais. Pessoal, me escutem. Vamos comemorar os novos integrantes do nosso clã. Os cartas. Um mago muito poderoso e uma vampira extremamente forte. É, o pessoal tá bem alegrinho e a dona Elza viu que a gente merece respeito, não é? Realmente. Vocês são impressionantes. Uh. Você tá botando na porta uma hora dessas? Ai. O que que tá acontecendo? Peraí. Lá vou eu abrir. Fiquem espertos. Levantem as mãos que o cowboy chegou. Peraí. Mais o quê? Continua com mil likes. Tchau. 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 Tchau.